Nós tá 20 anos nessa porra, o cara tirou nós do veto, tirou o que rir, irmão? Ninguém tira um de nós, se eles tiram de nós, nós tiramos 5 deles, nós tiramos 10, nós tiramos o país inteiro deles Vamos ganhar essa porra, com ódio, sangue quente, hoje é guerra, tá todo mundo torcendo por nós no Brasil A família de todo mundo, vamos representar nós, nós é muito melhor que esses caras 1, 2, 3, FURA! Bora, vamos ganhar! Essa é a fúria, e vamos seguir essa régua daqui pra frente assim Hoje é dia 3 de dezembro, perto do Natal já, hein, mano? Final na Elisa Masters Expo, 2019 a gente estava aqui, e hoje estamos aqui de novo, 4 anos depois É loucura, né? De ganhar de novo, será? Caralho, mano! MD5 contra Pax Revanche Bom dia, tudo bem? Dormiu bem? Mais uma vez, você dormiu bem? Dormi bem, dormi bem, dormi bem. Se tu dormiu bem, dormimos bem. Se tu dormiu bem, dormimos bem. Maravilha, meus queridos! Mais ou menos, hoje, um dos problemas gastrointestinais. Agora eu achei que o negócio pegou feio, não foi só por arte não, mas estou de boa, deu pra descansar, vamos que vamos! Vamos preparar? Final em hoje, mano. How are you feeling, bro? Good, bro. Enemy? Enemy? É isso. É bem isso. Vamos ir agora lá pra arena, já começar os estudos, as conversas, análises. Continuar os estudos, né? Estudando, vocês estão estudando o tempo inteiro. Ah, estudar é uma parada que você não deixa de fazer, né? Você acha que você deixa, mas não deixa. Todo adolescente acha que depois que sai da faculdade, né, vai parar de estudar. Mal ele sabe, mano. Só começou. Animado pra arena, ontem foi legal, hoje vai pegar fumo de novo. Vamos lá. Olha lá. Olha meus olhos, mano. Tá vendo, tá vendo o que nele? Sangue. Sangue de Vitória. Toma Glória! Toma Glória! Toma Glória! O novinho tá preparado? Bom, é uma final MD5, a gente já sabe o nosso veto e o que eles vão vetar, então no fim das contas a gente precisa estudar todos os outros 5 mapas, né, que sobram aí na pool. Existe um foco maior nos mapas que vão ser jogados os primeiros, é o que a gente tá fazendo agora, e aí eu tô dando uma olhada nos mapas que vão ficar mais pro final da série ali, se chegar neles, né. E aí tamo, tamo nesse trampo agora. Os diferentes tipos que a gente tem, né, fazer phase, meta, phase falou que não vai lá fazer, né, mas meta, call, é bom pegar o pixel lá do KS no fundo pra ver se tá sussa. Ah, a gente deveria trocar o seu topo também, né. Então, agora uma outra questão que eu tenho é a seguinte, ó, quão rápido a gente quer fazer essa desmoqueria 2, porque tipo, vai demorar pra nós poder sair dela, tá ligado? Tem que ter calma aí, mano. Tá ligado, mano? Como os caras fizeram aí? Eles esperaram um pouco. Eu acho que tem que esperar um pouco, mano. Tem que ter esse bem na cabeça, porque não adianta sair correndo, ó. Os caras entram, limpam areia. 44, eles caem na areia 44. Nossa Senhora, tá tão frio que tem que colocar a camiseta em cima da blusa. Parecendo um bolinho de meta, mano. O que, mano? Vai estar uns 30 segundos e vai estar nesse pé. Não, mano. Só que você tem que se ligar ao seguinte, esses caras jogam lento e jogam interpretativo, mano. É, eu já peguei o jeito jogando com eles, mano. Quando a gente mostra isso daqui, ele já tá comunicando pro capitão dele. É um forte A, mano. Tem que terminar B. Mas você não acha que os caras vão falar, tipo, assim, é... Tem mais um no grupo da B? Porque a gente tá com nada? Que a gente não tá salvando uma na A. De certo modo, sim, também. Se cair na situação, sim. Pode ler isso também. Não vamos ficar muito focado no que os caras fazem ali antes do jogo. Eu falo uma coisa ou outra que é importante vocês saberem o que os caras fazem. Mas focar bastante no nosso. O Art ainda não tá bem, tá ligado? Então ele vai chegar perto do jogo. Então vamos fazer o nosso aqui bem feito. Pensem em vocês individualmente. Como vocês querem pegar trio. Os mapas vocês já sabem que podem ser. E as granadas, mano. Vamos agora, é isso. É isso? Guerra. Se botarem, botarem pra B, que a gente tá no Survival na Demons. Aqui, ó. Aí o terceiro já volta. Ó, só no solo. Vai, começa? Vai. Vamos lá, na final nós chegou. Os caras não, vai ganhar não. Tá demorando, pai? Eu odeio a câmera na minha cara, mano. Você tá felizão? Eu odeio a câmera na minha cara. Parece tendo um dedão, tá ligado? Pô, você tá bonitão, pô. Tá bonitão, hein, cara? Pessoal, o veto tá feito. Não tinha muito pra onde correr, né? Cada time tem o seu veto fixo. A gente veta noobs, eles vetam a nuke. E aí a ordem dos mapas, que é o que interessa, ficou da seguinte forma. Eles começaram picando o Inferno. A gente ficou Ancient de segundo. De terceiro Vertigo. Quarto Mirage. E por último, Overpass. Então, essa foi a ordem dos mapas. A gente já sabia que seriam esses mapas. E até a ordem, na verdade, a gente imaginava que seria mais ou menos essa. Então, tudo certo. Daqui a pouco a gente vai tá live aqui já com outros caras na grande final. Torçam por nós. Valeu! Olha lá que tem um ódio aqui. Hoje eu acabo com a minha voz, meu parceiro. Zero a dez de novo. Tô fazendo o quê? Quatro. Tinha até quatro de sete por aí. Tava dois ontem. Ontem tava zero, velho. Tava zero ontem? Então tá bom, mano. Tô com mais energia que ontem, pelo menos. Aí dá pra poder... Porra, mas ontem tu jogou pra caralho, mano. Acho que é bom tá zicado às vezes, né, velho? As zicas às vezes saem, velho. Eu tô um pouco melhor hoje. Dá pra desempenhar mais aí. proai. 21 18 22 23 26 24 24 40 Tira os 10, vai tira o país inteiro deles. Vamos ganhar essa porra com ódio, sangue quente, hoje é guerra. Hoje é guerra, sem estresse, vamos se divertir. Tá todo mundo torcendo por nós no Brasil, a família de todo mundo. Vamos representar nós, mas é muito melhor que esses caras. Então vamos aí, caralho, vamos ganhar essa porra. 1, 2, 3, 4! Há um pouco de útil para o Bananá, mas não é suficiente para pegar o fúria. Só um pouco de half-full flashes para pegar o fúria. Cacanito está ficando spammed up no processo, antes de começar tudo isso. Temos isso de volta para o fúria. Ele está em cima do fúria, e está em cima do fúria. Há muito tempo para jogar com. Há um pouco de fúria, mas não pegue em para o mesmo tempo. O retorno do CP é muito mais impactante, e Fálen não está mexendo em casa. E Cacanito joga para o fúria. Fálen, espalha, selam que ele tem sentido. Kixan está matando, agora com o Norro. Bom, não vamos lá, ele não tem um gol. Está no厚, não está treinando o fúria. Celo está impacting. Celo. Celo, de volta para o fúria. Cristã, está tentando a sessão para oầy logo. Está no Húria. Está bem olhando, o gol do Chelo. Setendo o Bananá, Celo, com a AK, e tira ele. Lóg, foi o fúria. Ele ama, ele ama. E aí 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 E aí